E.A. Sports, it's in the game. Porcaia. Caralho! Tá brincando comigo? Opa, vamos nessa! Com o tempo bom, o céu tá azul. Daqui a pouquinho, bola rolando. Chega mais! Nossa! Se você não conhece ainda, Gustavo Vilani. Ao meu lado, o craque comentarista Caio Ribeiro. Pô, bem nativo. É Real Madrid contra o Ajax. Ah, vai, é mesmo? Fala, Vilani. Sempre um prazer estar aqui com você. Tomara que a gente tenha um grande jogo hoje. É, tá bom. De preferência com muitos gols. Oh! Raul Gonzalez. Magato! Grealish, recebe. O que será que ele quis dizer, hein? Eu tenho um probleminha. Corte providencial da defesa na bola enfiada. Isso não é ideia, não, bode. Frank Denion. Na perna esquerda. Ele tá parado! O que é que ele quer? Se pega o goleiro. É sua, Trabalho! E pra fazer, pra desempatar. Gol! Placar aberto. Merecido. Seus erros eram, desgraçados. Gol de quem domina o jogo, Caio. Tá na boca! Relish. Quero ver! Morri! Glória a Deus. Pra empatar o jogo! Que resposta rápida! É lá e cá, Caio! Ajuda o maluco que tá doendo! Relish. Pra fazer! Arrepia a bola dali! O árbitro pega a falta! Carrinho forte, carrinho pega! É isso mesmo! Bola rolando aqui no estádio, um olimpique. Vamos nessa! Segundo tempo! Surpreta, m****! Que merda, hein? Não! Troca de passes do Real Madrid Chegamos a marca de 15 minutos Que chance pra fazer E aí mano, sabe onde eu tô? Não, nem eu velho Não sei se eu vou pra lá Ou se eu vou pra lá O importante é que pra onde eu for vai dar errado Termina o jogo Derrota fora de casa Tem dia que dá pra ganhar sem jogar bem, Luga Mas não foi o caso hoje A derrota por dois gols Deixa muito claro que hoje O time não funcionou